Corre! Miguel, passeando? Corre! Caraca, não tem os nomes que eu falo, não tem os nomes que eu falo. Quer o Miguel? Quer o Miguel? Quer o Miguel? Quer o Miguel? É, o Miguel foi acordado. Cuidado com o Miguel, Adeus. Corre! Quer o Miguel? Miguel se cansou. Quer o Miguel? Quer pegar a cadeira? Não, sofro!